Depois de uma virada de ano horripilante de cama com uma gripe e uma febre de 38 graus, eu volto pra começar de verdade o meu ano com o unboxing e primeiras impressões desses perfumes da Natura que eu recebi. E são perfumes que eu estava ansioso pra receber, experimentar há tempos e vim aqui compartilhar com vocês. Então amigos, não reparem essas olheiras, esse nariz, essa voz horrível, mas a vida não pode parar. Então vamos embora pro unboxing. Olá pessoal, tudo bem? Tivemos um pequeno probleminha técnico. E todo vídeo que eu gravei, na verdade não foi gravado abrindo a caixa. Então vamos lá, a caixa está assim. Abri, vocês podem ver, mas está tudo fechadinho, tudo direitinho do lado de dentro. Vocês vão observar bem aqui. Então vamos novamente, agora eu vou abrir a caixa, olha só a fita que eu arrebentei. Ai meu Deus, vamos lá. Ai, começo de ano é assim mesmo gente, a gente perde a mão e tem que reaprender tudo novamente. Vamos lá. As duas fragrâncias, linha Esta Flor, Iris e Flor de Laranjeira, essa linha da Natura, muito boa, muito interessante. Esse aqui eu já conheço, já tive uma experiência, logo no lançamento eu experimentei muito rápido, mas confesso que não tenho uma grande memória de como é essa fragrância. Então vai ser praticamente primeiras impressões dele, tá? Primeiro vou falar do Iris, porque o Iris eu não conheço. Esse aqui eu não conheço nada dele, peguei no blind e vamos descobrir, vou contar pra vocês como é que é. Então, esta Flor, Flor de Laranjeira. Vamos lá para o unboxing. Bom gente, a embalagem, a Flor, no início da Flor da Iris. Aqui o braille na lateral. Informações no verso. E é isso, caixa bem clean, bonita, sofisticada. Vamos abrir. Eu sou sempre um destruidor de caixas. Vamos ver o que eu faço dessa vez, ó. Ó, não tem jeito. Deixa eu abrir aqui. Ó, já amassei. Claro. Vamos lá. Embalagem. Muito bonito, né gente? Muito bonito esse toque meio azul. Azulado, tá? O vidro bonito. 75 ml, tá? Da fragrância. Muito bonito. Dá um efeito muito, uma pegada muito boa. Tampa de plástico, borrifador de plástico, aquela área de cima toda de plástico, mas muito bonito. Ó, esta Flor, escrito na frente. Ó, borrifador em detalhe. Embaixo, ó lá, Iris e Natura. Muito bonito, gosto muito desse frasco. Passa mesmo esse ar de limpeza e leveza que a fragrância quer passar. Vamos então para o Flor de Laranjeira. Essa nota que eu já sou fã há muito tempo. Uma das minhas notas preferidas da perfumaria. É Nerole Flor de Laranjeira. Para quem não sabe, Nerole é uma forma de extração dos botões da Flor de Laranjeira, que dá uma tonalidade diferente, dá uma fragrância diferente. A Flor de Laranjeira, ela é uma das árvores mais completas para perfumaria. Porque você consegue tirar a matéria-prima das folhas, de várias formas das flores, dos frutos. Então você tem quase que, de forma completa, você consegue tirar a matéria-prima. Isso é muito bom. Ó, o mesmo frasco, né? Escrito Flor de Laranjeira. Esta flor em cima. Só que o líquido é transparente e levemente amarelado. No restante, ó, borrifador, tudo da mesma forma. Né? Bem legal. Bonito. Primeiramente, eu vou borrifar o íris. Ó, qualidade. Ótimo borrifador. Olha, inicialmente, ele já vem um tanto alcoólico. Poderia ser menos, um pouco, nessa saída. Mas já me dá uma semelhança bem leve com infusão de íris de prada. Uma saída seca, levemente cítrica. Sinto aqui já alguma coisa cítrica, mais próximo de uma bergamota. Mas bem sutil, gente. A fragrância não fica brilhosa. Ela fica meio fosca, meio seca. Com algum toque herbáceo. Mas parece que a íris, ela vem aqui dando mesmo um ar levemente atalcado. Você não sente aquele toque da íris evidente. Mas ele seca a fragrância. Deixa ela mais fechada e levemente atalcada, ressecada. Um floral leve. Vem aqui um floral com cítrico, mas tudo abafado. Com um jato de talco, assim. E joga por cima daquele cítrico e deixa ele fechado. Prende o cheiro. Dá essa sensação de que a fragrância foi presa por uma borrifada de talco, assim. Alguma coisa. Diferente. Preciso de mais tempo e análise para dizer o que eu achei realmente dessa fragrância. Mas que ela é diferente é bastante. Vamos então para a flor de laranjeira. Flor de laranjeira. Essa aqui já é muito bem comentada. Já conheço bastante histórias dessa fragrância. Então, revivê-la. Sentir na pele. Vamos lá. Que jato maravilhoso. Nossa senhora. Aqui a gente está em outro nível. Aqui é outro nível. Olha, quem me reativou o desejo por esse perfume foi o Esper León do canal Frangipane. Ele comenta no Facebook, ele faz críticas, blogs, mas ele não tem YouTube. E ele voltou a mencionar recentemente falando sobre a flor de laranjeira da linha Esta Flor. E me deu essa vontade de reviver essa fragrância e lembrar como ela era. E ela está bem diferente da percepção que eu tinha. Essa flor de laranjeira aqui, ela já vem mais frutada. Aqui imediatamente eu já sinto essa onda. Sinto mais flor do que Neroli. Porque o Neroli traz aquele ar de sabonete de luxo, de produtos que tragam um ar de limpeza. E aqui eu já sinto mais frutado. Mas aqui ele já vem mais, bem flor, assim, com aquele toque de flor, mais adocicado. Muito gostoso, delicioso e... Se apresenta mais feminino também do que até o Iris, eu achei. Eu comparando aqui, pensando no Bulgari Wood Neroli, que é um perfume masculino que eu já tenho resenha no canal. E vou trazer esse vídeo pra cá também, pra vocês assistirem nesse canal. Mas ali você vê os toques amadeirados e os toques herbais vindo com bastante evidência. E trazendo uma masculinidade pra aquela flor de laranjeira e aquele Neroli. Já aqui, não. Aqui eu tenho uma doçura floral, uma doçura frutada, que acompanha essa limpeza, esse brilho da flor de laranjeira. Deixando a fragrância mais feminina. Não que homens não possam usar. Ele tá bem no limite, pro cara que tem mais receio disso, ele tá bem no limite de um floral feminino pra um floral usado na perfumaria masculina. Então, extremamente compartilhável, fácil de usar. Ele mesmo sendo eau de parfum, ele tem uma intensidade super controlada. E ele cai muito bem pra dias quentes de verão. Tanto uma fragrância quanto a outra. Então, cai muito bem as duas fragrâncias. Bom, então é isso. Trago aqui essas duas fragrâncias. Primeiros testes. Iris da linha Esta Flor. Preciso testar mais. Eu achei um pouquinho ralo no início. Não me trouxe muita coisa, mas eu vou fazer mais testes. E quem sabe trazer uma resenha pra vocês. Flor de laranjeira, deliciosa. Deliciosa. Recomendo demais. Super delicado. Super suave. Muito gostoso pra usar no verão. São fragrâncias de 75ml. Que no preço normal delas estão um pouco caras demais. Mas aproveitem agora que tá rolando várias promoções. Que tá baixando mais de 50% o preço dessas fragrâncias. E aí ela fica valendo muito a pena. Uma delícia. Muito bem construído. Vamos ver agora essa aqui. Essa aqui eu já vou começar borrifando em mim. Pra fechar esse vídeo. E curtir essa fragrância deliciosa. Super floral, leve. Uma delícia. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Que agora esse canal precisa muito da ajuda de vocês. Venham pra cá. Se inscrevam. Quem era do Felipe Leal Perfumes. Venha pra esse canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar mais ainda. Um grande abraço e tchau, tchau.